Como é que vai, gente? Vamos falar então de Blue Steel, ou Jogos Perversos, como não tem nada a ver com o nome, né? Esse filme tá disponível na Amazon Prime e é com a Jamie Lee Curtis, foi isso que me chamou a atenção. E um filme policial que o nome já soa meio, assim, bom, né? Que nem o Olho por Olho, que é muito bom também, que é um filme mais ou menos policial. E esse filme é de 89 e a Jamie Lee Curtis tinha um sonho de ser policial. E como tinha muito machismo também naquela época, né? Principalmente na polícia, ela sofria muito, assim, com seus colegas homens. Não tinha quase colegas mulheres e com os próprios pais, não aceitava muito bem. Enfim, ela se forma e de cara ela tem que apaziguar ali um assalto. E ela não sabia bem como reagir. E o cara acabou reagindo e ela pá, pá, pá no cara. Então, vem aquela série de fatores e vai pra corrigedoria. E ela se desespera porque uma pessoa começa a ficar obcecada por ela. Esse é o enredo do filme. E fica fazendo como se ela estivesse cometendo os assassinatos. Como se ela estivesse matando as pessoas. Então, é muito psicológico também. Não é um terror, mas é um suspense psicológico muito bom. Que te prende, assim. Não é um filme uma hora e 42. É bem bom mesmo, assim, de assistir. O elenco é bem legal. E tem o Clancy Brown, que ele participa do Cemitério Maldito 2. Que ele sempre tá nesses filmes, assim, meio anos 80. É muito legal. É tipo Zona de Perigo, Perseguição Implacável. Tipo esses filmes, assim. E tá disponível lá na Amazon. Eu gostei bastante. E ela tá bem novinha.